É só jogar nos pés e pronto, isso alisa, afina e deixa macio. E para começarmos, em um recipiente vamos adicionar uma colher de sopa de água oxigenada, uma colher de sopa de glicerina, uma colher de creme hidratante, vamos dar uma leve misturada até tudo se homogenizar. E logo em seguida, para finalizar, vamos precisar de uma colher e meia de açúcar. Agora é só a gente voltar a misturar tudo isso muito bem, até ficar bem homogêneo. E quando estiver assim, já está pronto para uso. Agora é só aplicar uma quantidade generosa em cima do seu calcanhar. Logo após, massagear. E logo em seguida, cobrir com um plástico. Fazendo isso pelo menos duas vezes na semana, em pouco tempo o seu calcanhar vai estar lisinho e sem nenhuma rachadura. E após passar a sacola, deixar o produto agindo por pelo menos 15 minutos. E logo após, é só lavar normalmente e hidratar bastante. E essa foi mais uma dica, eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!